Realmente não teve que atuar hoje, o Cruzeiro não foi muito pressionado, mas não teve competência para fazer o gol. Com que sentimento você sai da partida de hoje? A gente, taticamente, principalmente no setor defensivo, todo mundo fez o que tinha que ser feito, marcar a equipe do Cuiabá, a equipe qualificada, e não deixamos eles terem oportunidades, uma ou outra, mas são coisas que acontecem dentro do jogo. Infelizmente a gente dominou a partida toda, mas não conseguimos concluir bem. Não tivemos a oportunidade, principalmente nas jogadas dentro da área, ter uma finalização com risco maior de gol, e isso daí com certeza prejudica. Se a gente consegue fazer o primeiro gol, tem mais tranquilidade em escolher a melhor jogada para fazer esse gol, com certeza a gente ia conseguir fazer o primeiro e ia ter mais tranquilidade até para fazer o segundo. Aí como a gente ficou ansioso, querendo demais e escolhendo sempre as piores jogadas, infelizmente não conseguimos fazer com que a nossa poça de bola, o trabalho tático ali, fizesse efeito com boas finalizações e a vitória. Você chegou hoje a 917 jogos, é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Antes do jogo, os matemáticos colocavam como 1% a chance do Cruzeiro subir. Depois desse empate, o sentimento é de que o ano do centenário do Cruzeiro vai ser na Série B, Fábio? Independente de onde for, eu vou estar aqui, independente das dificuldades, e quem é cruzeirense vai estar junto. Todo mundo viu aí ao longo do ano as dificuldades que a gente teve, a gente não precisa ficar citando aqui, todo mundo tem inteligência, tanto os comentaristas, as pessoas que torcem por outras equipes, e o cruzeirense com certeza tem inteligência e viu o quanto foi difícil esse ano em todos os aspectos. Então quem é cruzeirense vai estar com o Cruzeiro até o final. Eu creio sempre em Deus e tenho fé que tudo pode mudar de um jogo para o outro. A gente queria a vitória, principalmente porque a gente não tem uma pontuação boa em casa, mas as outras equipes também, e com certeza ao longo dessa trajetória, os seis pontos a gente vem pagando ao longo da competição toda, então pesa para caramba, porque aí você não tem margem de erro, tem que ganhar, ganhar, ganhar. E as outras equipes que fizeram um primeiro turno melhor, aí tem uma tranquilidade no segundo com essa gordura. Mas independente de onde o Cruzeiro vai estar, eu vou estar junto, e quem é o torcedor que são mais de nove milhões vai estar junto, e o Cruzeiro vai voltar forte. Muito obrigado, Fábio, participando ao vivo aqui do Troca de Passos.